Mais um videozinho de ações fora do radar e hoje falaremos de Porto Belo, PTBL3. Primeira coisa, deixa nos comentários, você tem as ações da Porto Belo? Você tem algum preço justo para essas ações? Comenta aqui que eu vou estar olhando todo mundo, vou estar respondendo vocês e agora sem delongas vamos dar uma olhada aí nas ações de Porto Belo e ter uma ideia se vale a pena estudar mais a fundo ou não. Acompanhe esse vídeo. Então é o seguinte meus bebês, Rodrigo aqui, este é o Urso da Bolsa, eu sou certificado especialista em investimentos pela BIMA, mas, buss, isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda porque eu sequer posso fazer isso. E sequer isso aqui é uma análise completa da ação. Então o objetivo, como você bem sabe, ou se está chegando no canal vai saber a partir de agora, essa série aqui de ações do radar para a gente dar uma olhadinha rápida em alguns indicadores, fazer um exercício de valuation que você vai ver até o fim do vídeo aqui qual que foi o preço que eu cheguei para Porto Belo, mas não é uma análise completa da ação, não é uma análise fundamentalista ali nas raízes do negócio. É só para a gente ter uma ideia, um cheirinho ali se tem mais vontade de olhar a empresa ou não. Beleza? Recadinho dado, clica na engrenagem aqui e aumenta a velocidade do vídeo que você economiza o seu tempo e acompanha esse vídeo até o fim. Ou seja, você me ajuda acompanhando esse vídeo até o fim e eu te ajudo aí salvando o seu tempo e você pega um conteúdo maravilhosíssimo. Fechado? Vamos dar uma olhada aqui em Porto Belo e peço pedido aí, peço pedido é bom, né? Faço a solicitação aí para você se inscrever no canal e deixar o seu like aí para me fortalecer sempre que possível. Então vamos lá. Perfil aí um pouco da empresa, né? Acho que não sei se está dando para ver direito, deixa eu dar um zoomzinho rapidinho aqui para vocês se enxergarem melhor. Acho que agora já está dando para ver melhor um pouco sobre a empresa. Então a Porto Belo, Porto Belo Grupo aí, teve início com a fundação da Porto Belo em 1979 no município de Tijucas em Santa Catarina. A atividade cerâmica comum na região foi o ponto de partida para uma empresa voltada à inovação e à diferenciação já contidos em sua essência. Em 2015, com o início das operações em Alagoas, foi concretizado o Porto Belo Grupo, PEBG, que atualmente se conta com duas plantas no Brasil, o Tijucas e Marechal Deodoro. O grupo traduz a essência de inovação nos seus produtos de revestimento cerâmicos e porcelânicos, bem como na prestação de serviços complementares para aplicação no ramo de materiais de construção civil. A companhia possui mais de 2.600 colaboradores e é hoje um dos maiores grupos do setor cerâmico brasileiro. Então logo de cara a gente vai ver aqui que é uma empresa que está ali indiretamente atrelada, inserida no setor de construção civil, que é um setor que passa por ciclos bem definidos, ciclos de alta e ciclos de menor atividade econômica. Então essa empresa também indiretamente pode respingar nela um pouquinho desse ciclo, em momentos que ela tem alta demanda, porque está tendo muita construção civil, muitos prédios sendo construídos e momentos talvez um pouco mais de baixa de menor atividade econômica. Talvez seja uma empresa que respinga um pouco desse ciclo da construção nela, uma empresa que vai estar ali ano após ano, talvez aumentando resultado, consolidada, talvez a gente encontre alguma ciclicidade nos resultados. Beleza? Vamos lá dar uma olhada então aqui em alguns indicadores da Porto Bela. Acho que deu um ruimzinho aqui, deixa eu arrumar. Acho que só um minutinho. Pronto, voltou aqui. A gente arruma aqui ao vivo, tá? Aqui ao vivo, faz tudo ao vivo e a cores. Pronto, já arrumei tudo. Vamos lá continuar aqui. Então, primeira coisa aí, né? Free Float aí da Porto Bela, 42,90% praticamente, são as ações que estão em circulação no mercado, praticamente metade das ações estão em circulação, sendo que todas são ordinárias, ou seja, você só vai encontrar a PTBL 3. Não existe PTBL 4, que são preferenciais, ou PTBL 11, né? Que seriam units. Então, não existe só PTBL 3. Listagem no novo mercado, que é o melhor segmento aí de listagem de governança corporativa que uma empresa pode ter na Bolsa de Valores, com valor de mercado de 2.100, arredondando aí bilhões de reales, né? Então, a gente pode considerar ela, pode não, né? Ela é considerada aí uma small cap, ou seja, uma empresa de pequena capitalização, pequeno valor de mercado, e que, teoricamente, tem o potencial de se continuar fazendo o trabalho certinho, crescendo, etc., expandindo, talvez fazendo aquisições, etc., pode, talvez, dobrar de tamanho um pouco mais facilmente, né? Porque é uma empresa já gigantesca ali, que não tem muito mais para onde crescer. Então, ela sim é mais uma small cap, e, teoricamente, tem aí bastante para crescer. Olhando os principais indicadores, então, lá, margem ebítida. Vamos abrir aqui. A gente vai ver aqui um período de 11 anos, que a média da margem ebítida, ou seja, uma aproximação da geração de caixa da empresa, teve aí 16,5%. Atualmente, está em 14,75%, um pouquinho abaixo da média, e a gente pode ver que existe uma certa consistência. Em 2018, tem um resultado muito acima da média, mas, tirando isso, tirando esse resultado de 27,32%, que foi muito bom em 2018, dá para ver que a empresa se manteve ali perto de uns 13% a 15%, mantendo certa consistência. Não tem tanta volatilidade assim nos resultados. Agora, falando da margem em si, vamos colocar aí uma média de 16,50. É uma margem, vamos dizer assim, ok, como eu sempre falo nos vídeos, tá? A gente tem que, o ideal é a gente comparar essa margem aqui com outras empresas do mesmo setor, olhar se o setor em si trabalha com uma margem próxima disso, porque individualmente a gente não consegue ter tantas conclusões. Agora, individualmente falando, pensando como o Warren Buffett, pensando como o Charlie Munger, por exemplo, eles buscariam uma margem EBITDA de uma empresa acima de uns 25%, 30%. Então, individualmente, não é uma margem assim, extremamente confortável, extremamente ótima, excelente. Dá para dizer que uma margem EBITDA, ok. Agora, se por acaso a gente compara isso com outras empresas do setor, e vê que ela está acima dos concorrentes, aí a gente pode considerar que o setor tem uma margem mais puxada para baixo, e ela está até melhor do que a margem do setor. Então, por isso que a análise tem que ser muito mais a fundo do que a gente está fazendo aqui. Individualmente, a gente pode dizer que não é uma margem muito confortável para um investidor ali de 20, 25, 30 anos que mantém uma empresa no portfólio. Margem líquida, ou seja, quanto sobra no bolso do acionista no fim do dia? A gente pode ver que esse aqui já tem bastante volatilidade, ou seja, tem ano que está muito alto, tem ano que está muito baixo, passa por vales e picos. 2016 quase ficou no prejuízo. Em 2018, dois anos depois, uma margem líquida excelente, acima de 10% de 12,74. Depois caiu de novo, 1,18. Então, isso aqui é um reflexo perfeito de uma ciclicidade muito grande. Que também, para o investidor de longo prazo, para quem compra uma ação para ficar 20, 25 anos, não é o ideal encontrar essa figura aqui. Tanta ciclicidade nos resultados, em alguns momentos até próximo de entregar prejuízo. O ideal seria encontrar uma margem líquida, consistente e elevada ali, talvez acima de 10%, 15%, seria um resultado excelente. Então, aqui dá para dizer que tem uma característica cíclica, porém, a empresa nunca, pelo menos esses 11 anos, nunca entregou prejuízo. Acho que a gente pode mostrar isso como ponto positivo. Agora, para o investidor de longo prazo, acho que é importante ter ciência de que a empresa passa por ciclos nos resultados, não consegue ter uma consistência muito grande nas margens. rentabilidade, ROE, retorno sobre o lucro líquido ali, o retorno para o capital do acionista. A gente pode ver que também tem uma certa ciclicidade, quase não entregou ROE em 2016 e em 2018, em contrapartida, entregou 37% de ROE, um ROE extremamente excelente. Então, apesar de ter essa ciclicidade, o ROE aqui, a média nesses anos foi de 34,37%, é um ROE elevadíssimo. Isso aqui é um ROE excelente, excelente para quase perfeito, vamos dizer assim. Então, olhando a média do ROE, é um ROE excelente, atualmente está acima da média, o que é mais excelente ainda, só que também temos que levar em conta essa certa ciclicidade, que quando o ano acaba sendo um pouquinho ruim, ela acaba entregando um ROE próximo de zero, como foi em 2016 e 2019. Então, é importante ter isso aí em mente também. ROE, que provavelmente vai ser uma figura bem parecida, e mais ou menos, o ponto negativo aqui que me chama a atenção, batendo o olho de cara na figura, é que é uma tendência clara de queda. Se a gente pega ali a média de 2009, 2010, 2011, a gente vê que fica próximo de 30% essa média. Quando a gente pega os últimos anos, 2020, 2019, e até 2018, 2017, essa margem aí do ROE, que já caiu bastante, já está ali em 6%, 5%, 20%, comparado com os anos lá atrás, 2009, 2010, a empresa já entregou um ROE muito maior e tem uma tendência claríssima de queda, apesar de ainda estar com um ROE consideravelmente bom. Por exemplo, atualmente, está com 10,69, o que é um bom ROE. Então, apesar de ser um bom ROE, continuar sendo um bom ROE, é clara a tendência de queda nesses 10, 11 anos, o que, para o investidor de longo prazo, não é uma figura muito boa também, porque o ideal é você também ter um ROE consistente e até com uma tendência de alta no longo prazo. Então, dois pontos a considerar. ROE que bom, porém com tendência de queda, o que deve se continuar avaliando e aí nos próximos trimestres. Endividamento, dívida líquida e bítida. Esse aqui, quanto maior, pior. A gente não quer ele muito acima de três vezes. A média da empresa se manteve em 2,25 nesses 11 anos e atualmente está em 2,15, praticamente dentro da média. Os únicos momentos que ela fugiu um pouco da média aqui foi em 2016, 4,17. Esse seria um indicador de dívida líquida e bítida um pouco já preocupante. E 2019 também, quatro vezes que fugiu e também seria um pouquinho mais preocupante. Tirando isso, esses dois anos, dá para ver aí que todos os anos a empresa teve bem tranquila em torno de 1,70, 2, 1,50, atualmente 2,15, o que é uma situação tranquila. Poderia ser melhor? Poderia ser 1,5, próximo de uma vez? Poderia. Mas também se manteve ali bem longe de 3 vezes na maior parte do tempo, o que representa uma certa tranquilidade para o investidor, mas é importante também continuar monitorando se esse perfil de endividamento não piora o passar do tempo. Liquidez corrente. Esse aqui é o oposto. Quanto maior, melhor. A gente quer ele acima de 1 e quanto mais acima de 1, melhor também. A média da empresa 1,16 e atualmente está 1,15 também dentro da média. E é uma situação, vamos dizer assim, também poderia ser melhor. A empresa está ok, tem um fôlego aí para cumprir suas obrigações de curto prazo no próximo 1 ano só de seu endividamento, não vai ter problema com isso, porém, já teve melhor. Ali em 2015 a 1,46, já teve melhor em 2018 a 1,40, 2019 também. Então, já teve melhor. Importante acompanhar esse indicador, porque se ele cair abaixo de 1 e ficar algum tempo abaixo de 1, por exemplo, em 2011, 10 e 9, é uma situação que não é muito confortável para o investidor de longo prazo, porque abaixo de 1 significa que a empresa não consegue ter ativos líquidos o suficiente para cobrir suas obrigações no curto prazo, ou seja, no próximo 1 ano aí. Então, é ideal que sempre esteja acima de 1. Então, está ok, não vou dizer que está ruim, está ok, mas acho que é um ponto para montar a dívida da empresa, porque não está com uma folga muito grande, tanto em liquidez corrente quanto em dívida líquida e bíblica. vamos olhar aqui o DRE rapidinho, a receita e lucro, a gente pode ver que a receita vem crescendo nos últimos 6 anos, praticamente em escadinha, mesmo que aos poucos dá para ver a escadinha subindo, que é essa barra verde, e a lucratividade também, vamos tirar aqui a receita e o custo para olhar só o lucro, a gente pode ver que 2019 foi um ano não tão bom para a empresa, só que uma tendência de alta, como de 2016 para 2018 o lucro subiu bastante, 2019 teve essa queda, e 2020 já retomou aí, mesmo durante a pandemia retomou com a lucratividade de 2018, agora continua acompanhando, se essa tendência se aumenta aí, continua aumentando nos próximos anos. Fluxo de caixa, fluxo de caixa operacional, essa primeira linha aqui, em 2016 138 milhões e 94 de fluxo gerado, em 2017 102 milhões, uma pequena queda, aí em 2018 quase não gerou fluxo de caixa operacional 5 milhões, em 2019 um salto bem grande 170, em 2020 também 252, então o que a gente observa é um pouco daquela questão que eu falei, não tem tanta consistência assim, não é uma empresa que você pode confiar que todos os anos vai estar girando ali um caixa praticamente estável ou crescente, 2018 por exemplo, quase ficou no zero ali ou no negativo, aí do nada ela sobe bastante, dobra o fluxo de caixa operacional do ano para o outro, então acho que respinga um pouco realmente aí a atividade da operação da construção civil, dá uma respingada direto na empresa e consequentemente nos resultados que ela entrega, não dá para esperar uma linha completamente reta nos resultados da empresa, acho que é um pouco do que a gente tem que já ter ciência ao considerar aí Porto Belo no portfólio. Fluxo de caixa livre, quanto sobra no bolso da empresa, líquido, para ela poder reinvestir, poder crescer, etc. 2016 ela terminou aí com 105 milhões, 2017 uma leve queda para 94 milhões, 2018 uma leve queda para 82 milhões, aí explodiu para 275 milhões e aumentou bem também para 225 milhões, então a mesma figura que a gente viu do fluxo de caixa operacional ali, não tem tanta consistência assim, confiabilidade nos resultados, mas também eu acho que pode destacar o ponto positivo é que nem um ano a empresa ficou com fluxo, terminou o ano ali com um fluxo de caixa negativo, o que não é uma figura boa que a gente não gostaria de ver, então ponto positivo nesse sentido, porém ponto negativo é um pouco nessa questão de consistência de resultado que eu acho que ela não está tão consistente assim. Agora vamos dar aquela olhadinha no valuation do exercício que eu fiz, está foda esse cabelo aqui, primeira coisa né, eu deixei as premissas do valuation aqui embaixo na descrição do vídeo, nossa senhora, na descrição do vídeo deixei aqui as premissas do valuation, então se você não concordar você pode fazer o seguinte, você pode entrar no meu grupo do Telegram que também está na descrição do vídeo e aí lá você vai encontrar a planilha para você baixar e você pode mudar colocando as suas premissas, tá, então todas estão aqui embaixo que eu utilizei, vamos para o resultado de qual seria o preço justo, com base em três cenários diferentes que eu sempre trago aqui para o canal que é interessante trabalhar com uma banda de preço né, e não tem que acertar o cu da mosca qual que é o preço certo, então é interessante ter uma banda. Vamos olhar aqui, primeira coisa aqui né, cenário pessimista, no cenário pessimista o preço justo aí da Porto Belo seria R$12,94, hoje, no dia que estou gravando ela está R$13,63, o que daria um downside aí, uma perda de 5%, isso no cenário pessimista. No cenário esperado, que é o cenário, vamos dizer assim, ok, talvez, né, teria um upside de 50%, o preço justo seria R$20,49, então aí, multiplicar aí por 1,5 o seu investimento. No cenário otimista, que seria o melhor de todos, o preço da ação justo seria R$28,60, ou seja, um upside de 110 é multiplicar o seu dinheiro investido um pouquinho mais de duas vezes são esses três cenários. Se você quiser dar um zoom aqui na tela, porque em cada um dos cenários eu estou colocando aqui quais são os crescimentos, taxa de desconto, qual que é o fluxo de caixa utilizado, então dá uma pausa aí no vídeo para olhar com calma cada um dos cenários e ver qual que você acha que faz mais sentido, né, e aí você trabalha em cima do que faz mais sentido, eu gosto de trabalhar com uma banda. O que eu penso geralmente, o cenário pessimista é o meu cenário base, então, por exemplo, hoje o meu cenário pessimista daria um preço justo de R$12,94 para as ações. Se por acaso o Porto Belo tiver uma crise aí e a Porto Belo cair para, sei lá, para R$7,00 por ação, poxa, eu sei que o meu valuation no pior cenário possível para a empresa deu R$12,94, então uma Porto Belo negociada a R$7,00, R$8,00, talvez me dê uma margem de segurança muito grande para trabalhar, né, porque eu sei que mesmo em um cenário ruim, o preço ainda está muito longe do que deveria ser o justo. Então, acho que é um pouco do que eu trabalho, eu sempre pego o pior cenário e estiver abaixo do pior cenário, acho que é um ponto interessante para olhar mais a fundo a empresa e talvez investir. Beleza? Então, compartilhe esse vídeo com alguém se você acha que possa ajudar outra pessoa que está investindo ou pensando em investir em Porto Belo. Fico por aqui, até o próximo vídeo, um beijo, comente se você tem Porto Belo seu preço justo aí para ação. Fui, tchau. Opa, tudo bom? Quero ver que você não está inscrito aqui no canal ainda. Faço convite, botãozinho vermelho aqui embaixo, você se inscreve e fica capaz de todo o conteúdo que eu vou trazer sobre mercado financeiro. Beleza? Rapidinho, você me ajuda demais. Desculpa atrapalhar seu vídeo, tá? Vamos voltar. Tchau.